Então, eu gostaria de saber como que eu faço para quando eu tenho na minha clínica de infertilidade, quando um ciclo de fertilização ou de inseminação for criado, mas este ciclo não for dos meus médicos que trabalham na clínica, mas sim de médicos parceiros que trabalham fora da clínica e que encaminham pacientes ou, às vezes, até bem para a clínica para fazer. Como que eu controlo isso? O MedSoft pode me ajudar em alguma coisa nesse sentido? A gente tem um documento de ciclo de RT e ele tem uma opção que é possível enviar um modelo de PDF para esse médico externo, que vai preencher com as informações do ciclo, ele vai submeter a informação diretamente do PDF para dentro do banco de dados do MedSoft e assim que a informação chegar, a gente vai abrir o cadastro da paciente novamente e vai importar os dados e o ciclo que foi criado pela embriologista vai receber a informação desses médicos. Certo. Nós podemos ver como é que isso começa? Por onde que eu inicio o processo? Vamos dizer assim, alguém ou a secretária desse médico externo me liga e diz para mim, ou para a embriologista da minha clínica, me diz que ele tem um ciclo e o ciclo está em andamento e ele está se programando para vir fazer a punção e a transferência na nossa clínica. Qual é o primeiro passo da minha embriologista? Ela deve ter os dados da paciente para fazer um cadastro dela dentro do banco de dados da paciente. Ah, certo. Então eu entendo que nós temos que cadastrar a paciente e antes de cadastrar eu tenho que verificar se ela já não existe. Vamos supor que ela não existe, eu sei que ela não existe, a minha embriologista sabe que ela não existe no meu banco ainda. Vamos cadastrá-la. Certo. Nós vamos ao cadastro de cliente novo. Vamos colocar aí, por exemplo, paciente teste. Vamos supor uma paciente teste até para não... Pode ser, teste ART, tudo junto, pode ser? Ou RT teste? Teste ART. Certo. Eu acho que nós não precisamos muitos dados, né? Talvez o e-mail dela somente. O e-mail é necessário para que fique gravada a informação da paciente. Até para as próximas informações, se a paciente quiser receber o PDF de cadastro, é possível que ela faça toda a informação, grave toda a informação dela através de um modelo de PDF. Então a gente facilita a informação para o pessoal da clínica, assim eles não tem que gravar todas as informações como endereço, escolaridade, dado de nascimento, telefones. Certo. E num contato por telefone é muito mais simples, para se passar só o telefone e o e-mail, o nome e o e-mail. Como já colocamos aí, e um telefone qualquer. Pode colocar lá qualquer telefone, só para exemplo, 555. Então, eu posso gravar agora? Pode gravar. Certo. Eu preciso de uma senha especial aqui para poder gravar sem o CPF, já que é exigido. Certo? Ele autorizou, gravou, posso dar um ok? Certo. Então, nós temos uma paciente fictícia gravada no sistema. Agora, então, vamos supor que o médico que está no telefone, ou a sua secretária, já me passou os dados, eu já cadastrei, ou a embriologista já cadastrou, agora eu preciso fazer o quê? Primeira coisa, a gente define qual é o paciente ativo dentro do Medsoft. Ah, certo. Que no caso seria... A nossa paciente testing ART. A paciente já está configurada. E agora, o que eu preciso fazer? A embriologista, ela vai ficar responsável dentro da clínica para recriar o ciclo, certo? Então, ela vai emitir o documento do ciclo de ART. Certo. Quer dizer, ela tem que criar esse ciclo? Ela cria o ciclo, o documento vai para o médico. Ela não lança informações do ciclo. Quem vai informar é o médico através do PDF. Ele vai submeter a informação, o Medsoft vai interpretar a informação que vai ser gravada no banco de dados e vai lançar a informação dentro desse documento. Então, ela não preenche praticamente nada. Como é que a gente faz para enviar, então, para esse médico, esse PDF para ele preencher? Então, tá. Se ela tentar... A opção para enviar, ela fica dentro do botão de Actions do Medsoft, enviar o PDF do ciclo de ART. Porém, ela nem salvou o documento ainda. Então, o ciclo nem foi criado. Então, ele não permite que o documento seja enviado. Entendi. Então, tem o que salvar antes. Exatamente. Então, a gente vai salvar o documento. E não vai cadastrar nenhum CID, porque o médico que vai passar as informações e vai dizer... Vai cadastrar lá no PDF dele e nós vamos só receber os dados. É isso? Exatamente. Então, a gente não cadastra nenhum CID. Ele tem uma proposta ali dentro do Medsoft, que o documento está sendo cadastrado sem o CID. Pode ser clicado OK sem problema. Agora, temos um documento salvo e a gente vai fazer o processo para enviar para o médico externo. Certo? Então, aqui as informações para o virologista, aqui vai ser criado um e-mail com um anexo que vai ser repassado para o médico. Vai clicar em OK. Aqui vai listar, na sua clínica, quais são os médicos externos? Eu estou vendo que tem alguns médicos que não têm e-mail ainda, ou a maioria deles. A maioria? Eu posso mandar um e-mail para o médico que não tem e-mail? Pode. Durante o processo, é possível cadastrar já um e-mail para esse médico que vai ser escolhido. Ah, que legal. E já fica cadastrado para depois? Exatamente. Ah, então vamos pegar um que não tem e-mail. Certo. Pegamos um aqui já que não tem e-mail. Então, aqui está dizendo que ele não tem e-mail. Então, a gente vai cadastrar um e-mail para ele e esse e-mail vai ficar cadastrado para possériores envios. Você viu que eu usei o mesmo e-mail tanto para paciente como para o médico para fins de testes. Certo. Então, agora, eu dando um ok, o e-mail está cadastrado. Se você não quiser cadastrar um e-mail para esse médico, clica no botão cancel, ele vai continuar o processo e o e-mail não vai ser cadastrado. Mas, mesmo assim, eu posso entrar com o e-mail manualmente aqui. No caso, como está cadastrado, ele já trouxe lá em cima, é isso? Exatamente. Certo. Bom, aí eu vejo que tem uma série de orientações gerais, acho que não precisamos ler isso, mas podemos, acho que também não precisamos ver o PDF que está taxado, mas eu estou vendo que ele está taxado lá, mas a gente poderia enviar esse e-mail e daí simular como se estivéssemos recebendo do lado do paciente. Do lado do médico. Do lado do médico, desculpe. Então, a gente clicaria no enviar. Então, nesse momento, então, foi transmitido o PDF para o médico. Nós podemos ir no e-mail para ver como esse médico vai receber esse PDF? Certo. Então, a gente vai para o e-mail. Certo, esse é o e-mail, então. Certo. Podemos abrir o PDF agora, que veio anexado. Vamos abrindo ele. Então, esse é o... Resumo médico para segundo IRT. Podemos preencher. Então, paciente, segundo nome. Fone residencial, vamos colocar agora 444. É, só para lembrar que todos os campos que estão circundados em vermelho são campos obrigatórios. Ah, entendi. Então, vamos mudar de lá. É isso. Qualquer outro número. Fone celular. Nascimento. Vamos colocar 1 do 1 de 1980. A idade é super... Não precisa preencher. Porque o Medsoft vai calcular isso. Exatamente. Altura 1,62 m em 1,62 m. Peso, vamos colocar 59 quilos. O que é o A? Se a paciente já teve algum abortamento. Ah, então vamos colocar 0. Tempo de infertilidade, põe assim, 3 anos. Quantas gravidezes a Mediatria teve? Uma. E uma. Certo. Vamos continuar para baixo. Dados do ciclo. Vamos dizer assim que é um ciclo induzido. Data de início do ciclo. Então, vamos colocar dia 7. De maio mesmo. 07,05,2012. Data da coleta. Vamos colocar dia... Vamos dizer que é amanhã. Hoje é dia 17. Vamos colocar para o dia 18. 18 de maio de 2012. Isso. Vamos colocar fator masculino. E fator tubário. Certo. Vamos rolar para baixo. Vamos dizer que ela usou o Bonal. O Lupron. O Cetrotide. E o Luveris. Certo. Vamos dizer que ela tem 12 folículos. O FSH... Vamos dizer que ele está em 35. O Estadiol. Vamos dizer 800. Progesterona. Vamos deixar em branco. E o Endometro. Vamos colocar 9.9. Vamos dizer que nós queremos uma biópsia embrionária de 5 cromossomos. E vamos dizer que a paciente tem hepatite B e hepatite C. Ciclos anteriores, sim. Dados. Fez uma tentativa. Mas não teve nenhum folículo. Algum comentário adicional que o médico possa informar. Acho que não. Vamos ver sobre o parceiro. Vamos colocar o nome do parceiro. Vamos dizer assim. São duas situações. Quando a paciente tem um parceiro ativo dentro do MedSoft. A informação do parceiro já vem preenchida. Ah, então quer dizer que essa não tem. Como a gente criou a paciente agora. Ele não fez nenhum tipo de relacionamento. Então ela não tem parceiro ativo. Então vamos criar aqui o parceiro ART. Teste ART. Teste ART para ficar com o mesmo sobrenome. Ficar pelo menos consistente. Dado de nascimento. Vamos digitar aí 1 de 1 de 1978. Certo. Análise seminal. Vamos colocar a data. Foi feita. Pode colocar aí para... Isso. Espera um pouquinho. Abril. Pode ser abril dia 15. Mato da coleta. Masturbação. Pré. Pode colocar... Pode colocar... Mil. Motilidade põe... Sem. Pós. Pode colocar 3 mil. E motilidade... 200. Vamos deixar esses campos em brancos. Vamos dizer que ele tem sífilis e HIV. E vamos colocar técnica do sêmen congelado. Comentários adicionais nenhum. E agora o que a gente faz? Qual a sua avaliação que você teve primeiro sobre a dificuldade de fazer o preenchimento do formulário. Certo. Para que serve isso? Isso serve para a gente medir se o formulário está de uma maneira simples para o médico poder preencher, a fim de que a gente possa melhorar com o processo. Certo. E aí eu clico nesse botão azul para enviar. Exatamente. Então, qual a sua opinião sobre a dificuldade? Certo. Então, chegando ao final do processo de preenchimento, o médico vai fazer o que? Vai clicar no botão azul e ele vai submeter a informação diretamente para dentro do Medsoft. Se tudo ocorrer perfeitamente, vai aparecer essa tela e vai dizer para você que a informação foi submetida com sucesso. Certo. O que o médico faz com essa tela? Bom, aqui ele pode fechar. E agora ele pode fechar isso aí também? Exatamente. Aqui ele pode fechar ou se ele quiser, no caso, imprimir a informação para guardar a informação que ele gravou. Nós podemos minimizar isso por enquanto? Talvez a gente precise voltar. E agora, então, nós voltamos no Medsoft para ver se o Medsoft recebeu esses dados, é isso? Exatamente. Aqui voltamos à clínica, então, que submeteu a informação. A embriologista, ela fez a parte ideal. Ela criou o documento, ela submeteu o documento em PDF para o médico fazer o preenchimento. Então, ela pode fechar. O ideal é que ela saiba qual paciente que ela fez e vai saber que a paciente em questão, paciente em teste... Na verdade, ela fez isso já antes de enviar o PDF. Ela já fechou e o médico vai levar lá as suas horas ou dias para preencher. E isso pode ser... ele pode preencher tanto quanto recebe. Agora, como é que eu recebo de volta os dados aqui? A embriologista, após ela acusar o recebimento do PDF, pode ser o médico ligando para ela, avisando, mandando um e-mail. Ou ela mesmo, depois de alguns dias, vamos verificar se temos já a informação do médico sobre a paciente TSRT. Então, com a paciente ativa, nós vamos abrir o console dela, onde temos todas as informações, inclusive o documento do ciclo DRT. E vamos ao cadastro da paciente. Quando abrimos o cadastro de uma paciente que existe informação que possa ser importada, ele vai sempre abrir a mesma janela. Quando abrir essa janela, quer dizer que o médico já respondeu ao PDF. Exatamente. Se ela chegasse aqui e abrisse o cadastro da paciente e não abrisse a janela, quer dizer que o médico não submeteu a informação ainda. Certo. E para importar, eu clico em sim. Exatamente. Ele vai listar uma informação e a gente vai clicar no botão para importar os dados. Importação feita com sucesso. A gente clica no OK. A gente pode notar que a informação do relacionamento que foi cadastrado pelo médico externo, já aparece aqui dentro do Medsoft também. E na identificação? A gente colocou lá, a única coisa que a gente preenceu foi o telefone residencial e a data de nascimento dela. Que é a informação que o médico, ele não vai ter uma informação de cadastro dela, ele vai ter uma informação adicional para o que a gente pode passar aqui. Certo. Um OK. Ele vai pedir uma senha novamente, que nós estamos fazendo um cadastro sem o CPF. Ah, então eu estou vendo aqui agora que... O documento. Ah, certo. Data prevista para a coleta. A data do início do ciclo. A data do início do ciclo. Ciclos anteriores sim. E a gente pode vir aqui no botão de CIDs e verificar que... Ah, certo. Que nós colocamos lá infertilidade masculina e fator tubário. Muito bem, era isso só. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.